Bom, neste vídeo irei responder qual é a melhor TV Box, a da Aquário ou a da Intelbras. Cada uma delas tem seus pontos positivos e seus pontos negativos que irei explorar aqui neste vídeo. Então, bom, vamos lá. Já começando, ambas as TV Box são boas no que se pretendem fazer. Você encontra essa aqui da Aquário na faixa de uns 200 reais, podendo variar para cima e para baixo. E essa aqui da Intelbras na faixa de uns 300 reais também, podendo variar para cima e para baixo. Esta aqui é mais recente, lançou este ano, você encontra ela com mais facilidade nova. Já essa aqui, este modelo em específico saiu de circulação já, porém você ainda encontra ele à venda. E o modelo mais atual que vende é praticamente a mesma coisa deste aqui, só com mudança estética. Então, na prática, é a mesma coisa. Bom, em questão de configurações de processador, as duas TV Box têm o mesmo processador, que é o AM Logic Quad Core. É um bom processador, é um processador bem melhor do que aquele que vem naquelas TV Box fraquinha, que trava muito. Não, ele é muito melhor que isso. Em questão de armazenamento, a Aquário tem 16 GB de armazenamento interno, enquanto a Intelbras tem apenas 4 GB. Aqui já tem uma discrepância de tamanho de armazenamento, ponto positivo para a Aquário. Em questão de memória RAM, a Aquário tem 2 GB e a Intelbras tem apenas 1 GB. Então, de novo, ponto para a Aquário. Processador é em parte, memória interna, Aquário, memória RAM, Aquário também. E agora partindo para o sistema operacional delas. As ambas vêm com o Android TV, eu não sei ao certo, porém, a Intelbras é realmente um Android TV oficial. Um Android TV de verdade, se assim podemos dizer. Enquanto o da Aquário, ele é um Android TV meio nublado, assim, tipo, eu não achei, eu pesquisei a definição correta, mas eu não encontrei o que ele realmente é. Porém, é como se fosse uma launcher de Android TV, e não realmente um sistema oficial. De modo que a loja, a Play Store, funciona do mesmíssimo modo que a da Intelbras. Você encontra os mesmos apps disponíveis para baixar em ambas, e com isso eu me refiro a praticamente todos os principais serviços de streaming, Netflix, YouTube, Disney, Star Plus, HBO, Globoplay, SBT+, todos esses streams tem em ambas, porém, eu percebo que alguns serviços funcionam meio estranho na Aquário. No caso, eu testei o Clube do TV e às vezes ele repentinamente desloga. Você só conecta de novo, mas, poxa, é um estresse a mais ele desconectar do nada. E aí, aqui as duas TV Box em questão, em tamanho, são praticamente idênticas, a Aquário um pouquinho maior na horizontal, porém, praticamente a mesma coisa. Em questão de construção, a da Intelbras tem uma construção mais robusta, ela é posicente, que é um produto, vamos dizer assim, de uma qualidade mais refinada, em questão de estrutura. O da Aquário é bem mais leve, e você vê que o acabamento dele é mais simples. Mas, como para o seu papel, com uma TV Box? Em questão de entradas, ambas têm entrada para a internet, HDMI, cabo de fonte, cabo a ver. É muito legal que as TV Box tenham entrada a ver, pois tem muita TV moderna que a HDMI está queimada, ou que simplesmente uma TV de tubo, então, com essa entrada aqui, fica possível você conectar ela em TV de tubo. Infelizmente, nenhuma das duas acompanha esse cabo a ver, você vai ter que comprá-lo separadamente, mas é bom relatar que sim, dá para ligar elas tanto em TVs modernas, quanto em TVs antigas. E tudo que eu falei da Aquário também serve para a Intelbras. Já estava me misturando cada uma aqui, mas você pode ver que são praticamente as mesmas entradas USBs, e a Aquário também tem uma entrada de cartão SD, coisa que a Intelbras não tem. Na questão dos controles, novamente, aquele padrão se repete, o controle da Aquário é mais simples, você percebe que as teclas são mais barulhentas, podemos assim dizer, vou apertar aqui, é um controle mais simples, ele funciona por infravermelho, igual ao controle de TV normal, já o controle da Intelbras, ele tem já uma construção mais robusta, e não é só uma construção aparente, ele é mais completo, as teclas dele são mais macias, vou apertar aqui o botão, você praticamente não ouve o som, e o ponto de diferença, o controle da Intelbras é Bluetooth, ou seja, você não tem que apontar para a televisão para ler, você pode estar de costas, e mesmo assim o controle vai responder o comando, um ponto positivo do controle da Intelbras. Além disso, ele também tem o microfone para você usar o Google Assistente. Eu, particularmente, não uso essa função, mas ela está aqui no controle, é bom comentar. E é isso, o controle Bluetooth é um controle que tem esse ponto positivo, de ser mais completo, e aqui que você já observa a grande questão entre as duas. A Aquário tem uma construção mais simples, e mais potência, devido a ter mais memória RAM, e armazenamento. A Intelbras tem uma construção melhor, bem melhor, porém, infelizmente, ela tem a limitação do 1GB de memória RAM. Tipo, se a Intelbras tivesse 2GB de RAM, e 16GB de memória, seria fenomenal, mas infelizmente não tem. E nenhum modelo mais atual tem, ele tem mais memória interna, mas não tem mais memória RAM, então não muda muita coisa. E aí, fica a questão, a TV da Intelbras tem Bluetooth, por consequência, além do controle, você pode conectar controle de videogame Bluetooth, você pode conectar fone de ouvido Bluetooth, e escutar o som da TV pelo fone de ouvido, enquanto a TV da Aquário, infelizmente, não tem Bluetooth. Você não consegue conectar Bluetooth normalmente nela. você vai precisar de adaptador gambiado. Ela não vem com Bluetooth, infelizmente, um ponto negativo. A TV da Intelbras tem Chromecast embutido, ou seja, você consegue espelhar o que você estiver assistindo em um site pelo Google na Intelbras, tranquilamente. A Aquário, infelizmente, não tem a função de Chromecast. Outro detalhe a se comentar. E falar na teoria é muito bom, mas agora é hora de mostrar na prática ambas as TVs funcionando na televisão. Vamos lá. Bom, esta aqui é a interface da TV Box Aquário. Como vocês podem ver, é uma interface bem simples de manuseio. Aqui tem os aplicativos de streaming. Aqui os aplicativos que você instala futuramente. Para adicionar eles até a inicial, é só apertar o botão OK e vai aparecer lá adicionar os favoritos. Ele sobe para cima. Aqui é a Play Store. Como vocês podem observar, é o mesmo formato da que vem na Android TV. E tudo mais. Aqui um exemplo testando o app HBO Max. Como vocês podem observar, está funcionando corretamente. Agora aqui, como vocês podem ver, a interface da TV Box da Intel Brás, uma autêntica Android TV. E aqui temos os apps principais, a loja, que é a Play Store, que tem praticamente compatibilidade com todos os aplicativos de uma Android TV. infelizmente, você não encontra na Play Store aplicativos que só tem no celular. Mas, dá para instalar por fora, mas isso já é tema para outro vídeo. E aqui, aqui o outro serviço de streaming, o Amazon Prime, como vocês podem ver, funcionando perfeitamente. Chegando agora, na conclusão do vídeo, você encontra, essa na faixa de R$ 200,00, essa na faixa de R$ 300,00. E aí, qual é a melhor? Se você quer ouvir som pelo Bluetooth, quer espelhamento de Chromecast, quer um material mais robusto, eu recomendo a TV Box da Intel Brás. Ela tem mais qualidade neste aspecto. Se você quer mais potência, podendo abrir mão de algumas funcionalidades, e até mesmo um custo menor, eu recomendo a TV Box da Aquário. Infelizmente, não tem como fundir as duas, para virar o vedito, o gojeta, para resolver as coisas. Mas, cada uma cumpre o seu papel. Eu percebo que, por exemplo, a maioria dos aplicativos, funciona de boa na Intel Brás. O 1GB de RAM, você vai sentir, em alguns momentos, essa falta, mas o processador dela, é muito bom para a TV Box. Então, você não vai sentir tanto. Porém, alguns aplicativos específicos, são mais pesados. Eu não sei exatamente o motivo, mas, por exemplo, o HBO Max, que eu testei aqui, de forma recorrente, acontece travamento. Do nada, o aplicativo fecha, e eu tenho que abrir de novo. O que é um aborrecimento. Você está assistindo uma série, um filme, e ele abrir e fechar. Já na Aquário, eu não notei esse problema. Mas, eu também, já observei situações, de peculiares, como eu comentei, do Pluto TV. De que você cria sua conta, loga lá. Aqui, você fez isso uma vez, pronto, fica logado direto. Já na TV da Aquário, eu percebo que, do nada, às vezes, desconecta. Assim, eu falo, poxa, vou ter que conectar de novo. Então, é um aborrecimento a mais também. Mas, são duas TV Boxes, de preço acessível. E aí, cabe ao usuário, decidir, qual é a melhor, para o seu uso. Bom, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Nos vemos no próximo.